Oi pessoal! Bom, hoje eu estou aqui gente pra gravar um vídeo que eu gravei há 3 anos atrás Tipo, faz muito, muito, muito tempo que eu não gravo esse vídeo aqui no canal E aí a Mambis postou aquela caixinha de vocês deixarem perguntas lá no Insta Que a proposta, se vocês não seguem a gente lá no Insta, sigam a gente lá O meu Insta é arroba Thalita Matsura O Insta da Mambis é arroba Thais Matsura E agora nós criamos um Insta novo só do canal, gente Então lá vai ter novidades do canal, fotinhas especiais Então sigam lá, o nome é arroba Matsura Oficial, tá bom gente? Então quem for seguir, comenta na nossa última foto, hashtag Vem no canal que a gente vai dar coraçãozinho, está aqui a vocês também E aí nessa caixinha a Mambis perguntou quais vídeos vocês queriam ver aqui no canal E muita gente pediu pra gravar o que tem na nossa bolsa No caso hoje eu estou aqui pra mostrar o que tem na minha bolsa, gente Um vídeo pra atualizar aqui, né? Porque o último foi 3 anos atrás e tipo, eu tinha 15 anos, gente Agora eu tenho 18, né? Então eu tô muito ansiosa Eu continuo no mesmo estilo, gente Eu levo coisas necessárias e também desnecessárias Porque eu sou dessas, né? Mas eu espero muito que vocês gostem do vídeo E se vocês querem mais vídeos, assina o canal Já deixa bastante seu like Se inscreve aqui no canal também E bora lá! Bom gente, antes de mostrar a bolsa que eu estou usando assim demais Ultimamente, recentemente Tipo, desde o ano passado pra até agora É... Antes eu tava usando essa bolsa aqui Na verdade, gente Eu sou uma pessoa assim, bem seletiva Então eu tenho duas bolsas apenas Tipo, eu tenho outras Mas eu tenho só essas duas que eu uso pra sair mesmo Que são essa preta aqui E essa rosa aqui Então quem me segue lá no Insta sabe Que quando eu tiro foto de look, gente É sempre uma dessas duas bolsas aqui Pelo menos no momento, né? Pode ser que eu troque futuramente, né? Mas, olha Tem essa daqui Preta Que o bolsinho dela Não é zíper, gente É um botãozinho E até que a Mami's me deu essa bolsa Então, assim Eu uso demais Porque eu não gosto de bolsa grande Eu gosto de bolsa média Pra pequena Esse aqui é o tamanho perfeito pra mim Cabe tudo que eu preciso Tudo que eu vou levar E não ocupa Tipo, não atrapalha também Quando você vai sair, sabe? Aquela bolsona assim Que você fica Ai... Chega até a dar estresse na pessoa Então, eu carrego essa daqui Dependendo do look Eu uso essa Mas, normalmente, gente Tipo, quase todo dia, assim Eu sempre uso essa daqui Que eu comprei Ai, Mami's Quando eu fui com a Mami, gente Tipo, desde que eu comprei ela Eu não paro mais de usar Eu falei pra Mami's Eu só vou parar de usar ela Quando ela furar, gente Porque, sério Ela é muito boa E ela é uma cor... Não é cor de rosa Por incrível que pareça Parece um rosa aqui no vídeo Mas ela não é rosa Ela é um... Na verdade, eu não sei a cor dessa bolsa aqui, gente Se eu lembrar Durante a edição Aí eu coloco o nome aqui pra vocês Mas eu não sei específico a cor dela Ela é muito bonitinha Ela é quadrada, olha Cabe tudo aqui, gente Ela não é grande Tipo... E a alça dela é curta, tá? É assim Na hora que eu comprei ela Eu achava que ela era uma alça grande Sabe? De colocar aqui no ombro assim Mas não é, olha Fica assim, gente Eu tô na ponta do pé pra mostrar pra vocês Mas, enfim Eu normalmente uso assim Ou assim Que é o jeito que dá pra usar Mas eu gosto muito, muito, muito dela Não é da GUT Porque... Mas parece, né, gente? Olha Muito bonitinha Quem sabe um dia eu compro uma, né, gente? Da GUT GUT Não sei como vocês falam E aí agora sim Vamos ver o que eu tenho Que eu carrego dentro dessa bolsa, gente Olha Confesso que Antigamente eu carregava mais coisas, eu acho Eu não sei Comparem depois, gente O vídeo de 3 anos atrás Com o vídeo de agora Pra vocês verem se eu carrego mais coisas ou não Então Eu levo o meu óculos Mas Eu não levo desse jeito aqui, gente Eu só coloquei assim pra gravar o vídeo mesmo Normalmente eu coloco numa sacolinha Pra proteger a lente, né? Mas aí como a sacolinha não tá aqui em casa Tá no carro Eu coloquei assim mesmo Mas eu levo sempre um óculos De sol Que é necessário, não é mesmo, gente? Eu gosto bastante Eu era uma pessoa Que eu não gostava, na verdade De usar óculos de sol Mas a Mames Conseguiu me convencer a usar óculos de sol, gente Agora eu sou a louca dos óculos Também levo Taram A minha carteira Que combina com a minha bolsa Olha isso, gente Foi sem querer Que acabou acontecendo Tipo A carteira é quadrada Igual a bolsa E tem um negocinho na frente Igual a bolsa também Só que não é do mesmo login, né? Porque essa daqui é lá de Londres E a carteira eu comprei aqui no Brasil E tipo É assim Mas eu levo a minha carteira Que é pequenininha Três anos atrás Eu tinha uma carteira grandona Mas eu não uso muito Carteira Pra falar bem a verdade Eu uso Tipo Lá de vez em quando Quando eu preciso Mas claro que eu uso, né? E aí eu acho que pequenininha Assim Cabe necessário, sabe? É documento E tal, tal, tal Então Essa carteirinha aqui é muito boa E também vem uma alcinha aqui Então tipo Só colocar aqui no braço Quando precisar Sair só com a carteira E já era, né, gente? Muito prático Aí Eu carrego Uma coisa Que talvez seja desnecessária Talvez um pouco Mas não ocupa espaço Não é pesado Que é uma lixa, gente Por quê? Deixa eu explicar Porque às vezes, sei lá Você bate sua unha Ou quebra sua unha Em algum lugar E aí você precisa de uma lixa Pra lixar, né? E até a Mami Ela usa às vezes Ela fala Você tem lixa? Eu falo Tenho Aí eu tiro, né? Eu me sinto aquela Mary Pop Gente Tirando as coisas da bolsa Assim, sabe? Eu não lembro se a Mary Pop Tirava da bolsa Mas enfim É muito legal Aí o que mais que eu tenho? Eu tenho uma coisa Muito útil nessa minha vida, gente Que três anos atrás Eu usava o carregador portátil Hoje em dia Eu já nem nem carregador portátil, gente É o cabo mesmo Eu levo o cabo na bolsa E aí Na verdade Carregador portátil Eu acho mais prático Porque é portátil, né, gente? Mas Eu esqueço de carregar o carregador Então normalmente É a Mami que leva Na bolsa dela E a gente faz esse negócio de troca, sabe? Eu tenho o cabo Ela leva o carregador Cada uma leva uma coisa E juntas dá tudo certo, né, gente? Mas enfim Cabo é uma coisa que eu sempre levo Mesmo sem Quando eu saio sem a bolsa Eu coloco o cabo no meu bolso Da blusa Do moletom, no caso E eu sempre levo ele, gente Aí Calma aí que tem mais, gente Acabou? Não Temos também Um lápis Um lápis Um lápis pro olho mesmo, gente Só que eu não levo necessaire Outra coisa De diferente do vídeo De três anos atrás pra agora É que antigamente Eu usava o necessaire Hoje em dia eu não uso, gente Por quê? Porque nessa bolsa aqui Quando há uma bolsa Que não tem um bolsinho aqui dentro Uma bolsa que tem um bolso Acho que vocês entenderam, né? Tem aqui, olha É... Eu levo o necessaire Mas como essa bolsa aqui Eu gosto muito dela De verdade Porque ela tem esse bolsinho E aí eu não preciso colocar o necessaire Eu coloco dentro desse bolsinho e já era Então eu levo um lápis pro olho Que é bom, né? Necessário Caso você queira retocar Não é mesmo? Aí o que mais? Eu levo uma base Pequenininha assim pra... Pra usar, né, gente? Você nunca sabe quando você vai precisar Retocar a sua make, talvez Então é bom ter Aí eu levo também um rímel Olha Tcharam! O que mais que nós temos aqui, gente? Batom Eu levo bastante Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu amo batom Desde sempre, de verdade Até no último vídeo eu carregava Acho que uns 4 batons na minha bolsa No último vídeo, gente Mas enfim, olha Nesse aqui Nessa minha bolsa Ultimamente Qualquer canto que eu vou Eu levo esse kit aqui Eu passo tudo de uma vez só, gente Que é o resultado que dá isso aqui, olha Tá vendo? Então, assim Até o que o pessoal do Insta Tinha perguntado pra mim Talita, qual a cor do seu batom que você usa? É uma mistura que eu faço E eu vou contar pra vocês agora, gente Primeiro Eu passo o lip balm Que esse aqui é da Skittles Muito legal, gente É de docinho É muito bom Aí pode ser qualquer manteiga de cacau Você passa Aí depois eu passo esse batom aqui Que é da Vult Que cor que ele é, gente? Ai, meu Deus Cor 41 É muito linda essa cor, gente Eu amo, olha Tá até acabando Preciso comprar um novo já Que é guardadinho, né? Mas é muito bom E aí, por último Pra dar um tchan, assim, sabe? Um brilho, assim, na sua face Eu passo esse gloss É gloss? É gloss Da Kiko Milano Que nós compramos também em Londres, gente E agora eu não sei onde eu vou achar Espero que eu ache aqui no Brasil Porque esse gloss Ele é lindo, lindo demais, gente A cor dele é 17 E ele é 3D Tá escrito aqui, ó 3D e Tralip Gloss É isso Eu só sei que ele é muito lindo E tá acabando Tipo, tá até aparecendo aqui já A embalagem, sabe? Que tá realmente acabando Mas é muito bom O que mais que nós temos aqui na minha bolsa, gente? Vamos ver Eu também levo meu fone de ouvido Claro, não é mesmo, gente? Coisas que não faltam de jeito nenhum na minha bolsa Carteira Fone de ouvido Carregador E celular Então, olha Meu fone de ouvido tá aqui Porque você nunca sabe, né? Você pode estar, sei lá Em algum lugar Um restaurante Ou sei lá, gente Qualquer lugar E precisar usar o fone de ouvido Pra ouvir alguma coisa Então é muito útil nessa nossa vida Ai, tá faltando uma coisa aqui, gente Mas, enfim Vou falar pra vocês Eu tenho um TikTok Não é um TikTok É uma prisilinha, né? Pra prender o cabelo Quando precisar E aí eu levo também um lacinho De cabelo, sabe? Pra amarrar Mas não tá aqui na minha bolsa, gente Eu tirei Não sei onde tá Mas normalmente eu levo E aí, por último Mas não menos importante Gente, na verdade Uma das coisas mais importantes Mas que não sempre está na minha bolsa É o celular Tcharam! O que acontece, gente? Meu celular, ele fica assim Ou ele fica na minha bolsa Ou ele fica no meu bolso Entendeu? Ou bolsa ou bolso Eu coloco no bolso do muletom Eu coloco no bolso dos shorts Ou eu coloco na minha bolsa mesmo Quando nenhuma peça da minha roupa tem um bolsinho Aí eu coloco na bolsa Mas, enfim, gente Coisas agora que não podem faltar de jeito nenhum Essas coisas assim Tem de vez em quando eu esqueço Tipo óculos Ou lápis Ou sei lá, base E maquiagem Essas coisas Às vezes eu esqueço de colocar Mas coisas que sempre tem na minha bolsa Com certeza É a carteira O celular O carregador E o fone de ouvido, gente É... Esses são os quatro itens assim Essenciais que eu preciso E comentem aqui também O que vocês sempre carregam na sua bolsa Assim O item mais importante Que não pode faltar na sua bolsa Bom, pessoal Então esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Gente Já comentem aqui abaixo Quais outros vídeos Vocês querem ver aqui no canal Pode ser de make Pode ser desafio Qualquer vídeo Comentem aqui Que a gente grava pra vocês E aproveita Se inscrever aqui no canal também Se você é novo Caiu de paraquedas aqui nesse vídeo E ainda não inscrito Se inscreve aí Pra fazer parte da família Matsura Sigam a gente lá no Insta também Arroba Thais Matsura Arroba Thalita Matsura E o perfil novo do canal agora Que é Arroba Matsura Oficial Pra vocês ficarem atualizados De tudo que a gente tá fazendo Em tempo real Já deixa o seu like nesse vídeo Gente E eu vejo vocês Nos próximos vídeos, ok? Um beijão pra vocês E tchau!